Meus lindos, estamos com um grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem vindo de volta a mais um vídeo, aproveitando a notícia de hoje, que foram mostrados jogos que estão vindo na PSN Plus, agora um serviço semelhante ao Game Pass, eu decidi selecionar aqui alguns jogos que são bem legais, que quando o serviço lançar, eu acho bem interessante vocês testarem, óbvio que eu não vou abordar jogos como The Last of Us, God of War, Bloodborne, que são jogos que todo mundo já conhece, eu decidi pegar os jogos um pouquinho menos famosos, óbvio que não é nada muito absurdo também, até porque não tem muito jogo desconhecido assim, que eu gostei e que eu recomendo que muita gente pode não ter jogado e agora é a chance pra aproveitar. Antes de eu começar, eu só quero fazer uma correção do vídeo de hoje mais cedo, que eu falei que aqueles títulos ali eram os títulos que iam aparecer, mas aparentemente é um preview, então vão vir mais títulos. Eu fiquei confuso porque no início da notícia ele fala que são lançamentos, que jogos que estão por vir, porém lá embaixo da matéria eles falam que os jogos serão adicionados como a PSN Plus, todo mês na terça-feira, primeira terça-feira do mês, serão adicionados jogos novos, então eu fiquei nessa dúvida, eu falei, será que esses são os jogos e a cada mês vai aumentando essa biblioteca até chegar a um número maior, ou era um preview, então aparentemente isso aqui é um preview, então vão vir mais jogos além desses citados na página do blog da Playstation. Mas eu te garanto que esses aqui são os principais, porque o resto, não tô falando que são jogos ruins que vão vir o resto, mas o resto devem ser jogos menos assim, grandes e tal, porque eles mostram geralmente o que chama mais atenção, né? Eles chamam, colocaram só, por exemplo, no caso dos jogos deles, da Sony, da Playstation Studios, eles colocaram só jogos gigantes, sabe? Só tinha jogos já grandes ali, então o resto acaba ficando jogos menores, então dos maiores títulos devem ser esses mostrados e óbvio terão outros títulos que não são menos interessantes, mas que não são tão grandes, tá? Então, vamos falar aqui de 5 jogos que estão vindo no catálogo, que é muito interessante você jogar, tá? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo e vem comigo! Vamos começar com um que eu gosto muito e que eu já comentei até em outros vídeos falando dele, Gravity Rush 1 e 2 estão vindo aí no Playstation. E esse jogo, ele é bem esquecidinho, talvez porque ele é muito oriental, né? Bem Japão o jogo, e ele não tem até tradução em português, o que diminui ainda a fama dele aqui, mas ele é um jogo muito, muito legal, tá? É um jogo gostoso de jogar, nesse jogo a exploração dele é divertida porque você joga com uma personagem que você controla a direção da gravidade e você basicamente usa isso num mundo aberto, a questão de você controlar a gravidade. Então você voa, só que a forma de voar é diferente porque a gravidade muda, então meio que muda a sua percepção aí. Você pode andar em paredes e parece que é chão porque a gravidade tá puxada pra parede, sabe? É um jogo todo focado nisso, até o combate é focado nessa questão de gravidade e tal. É legal. Sabe o Homem-Aranha que é gostoso, ou o Batman que é gostoso você ficar explorando o mundo só porque você fica balançando na teia ou planando com o Batman? É um sentimento parecido com o Gravity Rush na questão de você usar a gravidade pra voar. Eu achei muito, é muito gostoso explorar a cidade, o mapa, a história é bem divertidinha, o combate é bem legal. É um jogo que eu recomendo muito e é bem desconhecido e é uma franquia que eu curti bastante quando eu joguei, então me dando até vontade de rejogar. Em seguida nós temos o Outer Wilds, que eu tenho uma relação de amor e ódio, mas como vai estar agora no serviço, eu recomendo todos testarem pra ver se vocês vão amar ou odiar. Bem, eu não gostei da progressão dele, ele não tem meio que uma progressão muito assim, esse é o objetivo, sabe? É muito aberto e você sente que a progressão é muito lenta. Ele é um jogo meio que como se fosse roguelike, onde você explora um sistema solar em que a estrela está prestes a explodir. E toda vez que a estrela explode, você volta no primeiro dia. Então é meio que um roguelike e você vai descobrindo mais sobre o sistema solar em si. Eu como gosto dessas questões de ficção científica, sistema solar, esse jogo me maravilhou por isso, porque os planetas são legais de explorar, tem uns planetas que você sente a atração dos planetas, você fica meio que com medo cósmico. É um efeito muito engraçado que esse jogo faz, que eu ainda não vi em outros jogos, mesmo que sejam jogos como o No Man's Sky, que você explora planetas. Isso aqui é diferente, ele tem uma pegada diferente, tem uns planetas que dá muito medo. Eu não sei, você fica com aquele senso de que você realmente está imerso dentro do jogo e eu achei essa exploração do jogo muito legal. Tem esse problema de progressão um pouco lenta dele que realmente me incomodou, mas só de eu andar e explorar nos planetas é uma experiência muito boa. Por isso que eu recomendei aqui o Walter Wilds, muito brabo. Outro que está vendo aqui é o Ashing, se você está com um pouquinho de falta do mundo aberto de Elder Ring, Ashing pode ser uma boa pedida para você. Ele é um Souls-like de mundo aberto, óbvio que ele não é nível Elder Ring, mas ele é um jogo muito legal. A gente tem uma review aqui no canal, se você quiser eu recomendo até você procurar e assistir. É um jogo de Souls-like com um combate gostoso, a exploração dele até que é divertida, ele tem um certo desafio, é um jogo que me surpreendeu, o combate é bem feito, ele me surpreendeu muito positivamente a primeira vez que eu o joguei, então esse aqui eu recomendo bastante para o cara que já jogou Elder Ring, curtiu ou curte um Souls-like, ainda não teve oportunidade, esse é um dos Souls-like que eu acho muito legal. Ele ficou muito esquecidinho até por mim, às vezes eu esqueço desse jogo e eu lembro que eu achei ele muito divertido, sabe? Então eu acho que é uma ótima oportunidade para a galera testar e conhecer um pouco melhor o Ashing, que é um jogo fenomenal, um indie Souls-like muito bem feito e muito massa, recomendadíssimo. Bem, um jogo que me surpreendeu, quem entrou aqui é o Marvel's Guardiões da Galáxia, e eu acho que talvez esse aqui não seja um título tão desconhecido assim dessa lista, Nenhum é na verdade, mas esse aqui eu acho que é até um pouco popular, só que muita gente não quis jogar ele, seja pelo preço que não estava tão acessível, seja por causa do Marvel's Avengers, é um outro jogo que a gente fez um vídeo sobre, porque ele acabou sendo arrastado para o limbo junto com o Marvel's Avengers, muita gente confundiu, achou que o jogo seria a mesma pegada, ou seria feito de uma forma preguiçosa, e muito pelo contrário, o Marvel's Guardiões da Galáxia é muito divertido, ele é um tanto linear que para o final ele dá uma, tipo, uma quedinha de qualidade assim, né, de ritmo, mas em geral eu achei ele um jogo excelente, tá, a dublagem ali, os personagens conversando, que são os mesmos dubladores do filme inclusive, é, os diálogos foram muito bem pensados, o tempo todo os personagens estão conversando, eles estão conversando coisas extremamente hilárias, é muito gostosa a conversa do jogo, de você ver a relação dos personagens, enquanto você anda e explora, o combate também é bem divertido, não fica muito atrás, é um jogo com uma ótima qualidade, que ficou ofuscado pelo fiasco que foi o Marvel Avengers, e é um jogo que agora realmente, acho que muita gente vai dar chance e você vai ver, talvez agora, quando o serviço da Proz lançar, muita gente falando, caraca, me surpreendi e tal, porque ele realmente tem esse efeito, ele te dá uma surpreendida por causa de um outro jogo que simplesmente puxou ele, então, é um outro título que eu recomendo muito vocês testarem agora que ele está vindo aí. Bem, por último, nós temos um aqui que não está no plano Essential, né, que é o plano mais básico, ele veio como um jogo clássico remasterizado, então, ele entrou ali na versão Premium, né, na Deluxe, que é a versão que você paga pra você ter também os jogos retro, tá, eu decidi colocar esse aqui porque ele é um joguinho legal, também não é tão popular, mesmo com o remaster dele, que é o Kingdoms of Amalur, agora é Re-Reconning, né, então, o que é o remaster dele. Esse jogo, ele é um mundo aberto muito divertido, ele ficou bem ofuscado pelo Skyrim, na época, que fez um tanto sucesso que, por mais que esse aqui seja um mundo aberto legal, ele não chega a superar o Skyrim, ele não chega muito aos pés de Skyrim, mas ele é muito divertido. Mas o Skyrim ofuscou ele e ele ficou esquecido. O combate desse jogo é bem legal, o mundo aberto dele é legalzinho também, eu acho ele um tanto assim menos denso, um pouco vazio, mas é um jogo de mundo aberto que eu acho que vale a experiência, vale o teste. Eu, pelo menos, a vez que eu me joguei, eu tava tipo naquela ressaca, ah, a gente tinha zerado Skyrim, aí eu zerava o Dark Souls, eu tava tipo, precisava de um jogo RPG aí, eu acabei achando esse jogo por acaso, e ele me impressionou muito na época, lá em 2000, acho que foi 2001, 2012 que eu joguei, e agora com esse remaster eu acho que vale total a pena você brincar com ele, testar, e o combate talvez vá te surpreender porque ele ganha bastante no combate do Skyrim, algo que o Skyrim ganha na questão de mundo massivo e tal, o combate é travado, meio ruim, e aqui o combate era bem melhor, só que ele pecava um pouco mais no mundo aberto, sabe, é mais ou menos isso que acontecia. Mas também é um título muito deveras, interessante pra você testar. Enfim, guys, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, tchau! Tchau!